É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para todos vocês ligadinhos aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Eu demorei, mas cheguei diretamente aqui de Córdoba, já na concentração do Flamengo, esperando o Flamengo nessa terça-feira para o jogo contra o Tajeres nesta quarta, a bola vai rolar e a expectativa muito grande, 50 mil ingressos colocados à venda. Pelo que eu conversei já aqui com vários amigos, me disseram que o público será muito bom, estão encarando esse jogo como jogo do ano do Tajeres. Ainda tem uma pequena chance, bem remota, precisa vencer o Flamengo, mas com certeza nós vamos com tudo para cima. Aqui, você já repara, eu já vou mostrar para vocês um pouco do visual aqui. O Flamengo chega amanhã aqui no hotel por volta das 9 horas da noite. Olha aqui, olha lá em cima ali, bandeira argentina já por aqui e a gente nesse clima já chegando com tudo. Mandando um forte abraço aqui para o meu parceiro Fernando da Outside Tour, que te leva para todos os caminhos e todos os estados. Eu quero falar de você, torcedor rubro-negro, que quer ir para a final da Libertadores, jogos do Flamengo. Outside é um negócio fora do comum, os caras levam mesmo. Vem gente já para cá. Olha aqui, eu quero começar já cobrando uma justificativa plausível para quem foi que autorizou esse site, esse tal de meu bilhete, a vender ingresso para o jogo entre Flamengo e Botafogo, se o jogo não estava nem confirmado em Brasília, cara. Porra, uma sacanagem com a torcida do Flamengo. Olha, eu vou dizer, eu vou dizer para vocês uma coisa, como o torcedor do Flamengo é sacaneado, irmão. Eu fico vendo, cara, o que fazem com a gente é uma pilantagem, cara. É uma pilantagem, é ingresso caro, é botar ingresso para vender. Eu vi uma fila lá em Brasília, os pobres coitados deixaram de trabalhar, saíram na hora do almoço para comprar a porcaria do ingresso que não existia, pô. Isso é sacanagem, mano. Porra, isso é sacanagem. Isso é sacanagem com o torcedor, cara. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso aí é uma patifaria. Eu vou falar para vocês a palavra correta. É uma patifaria. É uma patifaria com o torcedor. Uma palhaçada, sacanagem braba. Isso não existe, cara. Fazer isso com o torcedor do Flamengo, pô, isso é muita sacanagem. Pô, gente, eu vou falar sobre um assunto aqui, para você ver a importância da nação. A torcida do Flamengo está em toda, apoia, vem junto, vai para dentro. Pô, e fazerem palhaçada, crocô de lá, gente. Pô, peraí, né? Pô, o torcedor está merecendo mais respeito. Vocês me desculpem aqui. Eu estou falando com vocês mesmo. Mas é porque, pô, eu ando vendo umas paradas aqui. O Flamengo não ia 10 anos em Teresina. Pô, teve político desviando ingresso. Pô, botaram ingresso a 300, pô, isso não se faz, cara. Pô, isso não se faz. Isso não se faz. O Flamengo existe, é verdade, a história mostra, graças aos seis jovens remadores e tal, que se reuniu lá na Praia do Flamengo, número 100, aquilo tudo que a gente já sabe. Tudo bem. Mas o Flamengo virou a potência que é hoje graças à sua torcida. Graças a você que está aí do outro lado e eu que estou aqui, todos nós juntos. Viramos potência por causa disso. O Flamengo virou potência por causa disso. Pô, e agora o pessoal vem com essa paiaçada aí, com essa conversa fiada. Pô, eu estou na bronca há muito tempo. Vocês me desculpem. Se me desculpem o desabafo, sinceramente, me desculpem. Eu vou dizer para vocês, eu estou magoado com aquela venda de ingresso lá em Teresina até agora. Eu não consegui engolir aquilo ali. Que o Flamengo, depois de 10 anos, volta num lugar com tantos torcedores do Flamengo e nego mete o ingresso a 300 conto. Pô, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Essa aí, ó, está aqui. Não desceu, não. Eu vou tentar tomar um querosene aqui daqui a pouco para ver se desce. Até porque... Sabe como é que é a garganta? A garganta está seca. Eu vou falar para vocês. Eu desci aqui de choque valente. Está 11 graus aqui agora. Está 11 graus aqui em Córdoba nesse momento. Eu cheguei sobrevoando a cidade aqui. Estava 9. Aí deu uma melhorada. O aeroporto fica num distrito meio rural, né? É um pouquinho afastado. Daqui nem tanto. 7 quilômetros daqui. E daqui para o estado são mais 6. Aí aqui estava um pouquinho melhor. Mas lá na área do aeroporto estava 9 graus na hora que nós chegamos aqui. Mas eu falei, quer saber? Taco frio, bate a bunda no rio. Eu vou descer, fazer o vídeo para a minha rapaziada com a minha camisa bonita do choque. Sobe o like quem está gostando, gente. Sobe o like para o choque. Inscreva-se aqui embaixo no botão vermelhinho. Vem, 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 vem. Vamos para o 1 milhão. Ajuda o choque nessa. Olha aqui. O pessoal do Goal, né? Eu sempre confundo. O site Goal, Goal. Cada hora eu chamo de uma coisa diferente. Bom, o que importa é a qualidade, claro. A rapaziada lá, o que acontece é o seguinte. A rapaziada lá trouxe a informação amplamente confirmada que vai acontecer amanhã em São Paulo uma reunião para a criação da Liga do Futebol. O presidente Edinaldo da CBF está apoiando. Eu tenho minhas desconfianças de por que está apoiando e eu vou falar para vocês já já. E o encontro de amanhã vai acontecer entre Flamengo, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Direitos de transmissão não vai na mesa. Sabe por que eu tenho certeza que o presidente da CBF está autorizando isso aí? Porque ele sabe que o consenso entre os clubes pela divisão dos direitos de transmissão vai ser algo quase impossível. Tanto é que não vai ser tema de conversa. Porque, gente, não é porque nós somos Flamengo, não. Mas vocês acham correto. Com a fatia de público que a gente tem. Com a entrega que a gente tem. A gente ganha a mesma coisa do que com todo o respeito. Ao Atlético Paranaense, ao Atlético Mineiro. Não é, pô. E aí, isso aí é que vai dar confusão. Então, eu tenho pensão que para essa liga sair, só se aportarem aqui um caminhão de dinheiro daqueles que não dá nem... Ah, o Flamengo e o Corinthians vai ganhar mais. É, mas o Atlético Paranaense, que vai ganhar menos, vai ganhar dez vezes mais do que ganhava no Brasileirão. Aí eu acho que o negócio sai. Porque, do contrário, eu acho que vai ficar essa reunião aí. Cerca frango para cá, para lá. E não vai acontecer porcaria nenhuma. Mas vamos esperar. Vamos esperar para ver. Olha só. Diego Ribas deu uma entrevista no Flow Podcast hoje. O homem mandou ver, cupide. Largou o aço lá. Falou que o elenco inteiro está fechado com o prof. É. Diz que não tem história de grupinho. Que não tem história de que vão derrubar, que vão fazer isso. Que está todo mundo fechado com o professor. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês acreditam nessa fala do Diego? Está todo mundo realmente fechado com o professor? Qual é a parada? Qual é a realidade? Qual é o lance? O que vocês acham? Eu não tenho motivos aqui para duvidar do Diego Ribas. Sujeito que merece minha credibilidade. Não tenho, não vejo nada demais nisso aí. Então, não tenho por que duvidar dele de absolutamente nada que ele fala. Porém, os resultados é que vão dizer isso aí. Vocês sabem como é que funciona, né? Nação Rubro-Negra, olha, me desculpem pela hora. Hoje foi um dia tumultuado, turbulento, muito voo, muita escala, muita confusão. Então, hoje os vídeos ficaram aí com os horários meio tocados, mas a partir desta terça eu regularizo tudo, boto tudo na moral para vocês. Está bom? Então é isso. Valeu, Nação Rubro-Negra. Um forte abraço. Estou indo nessa. Diretamente em Córdoba. Concentração do Flamengo. Olha aí, já está saindo fumaça. Tando choque.